O Nico, o xerife, a Lana, a Luna e outros sete animais receberam a vacina antirrábica sem precisar sair de casa. Eu não saio nem com um, sabe? Medo de escapulir, carro pegar, não saio nem na porta ali. Quem em vez anda com o outro é meu filho. Eu não me aventuro. Heloísa tem 11 cachorros ao todo e cuida muito bem da saúde de cada um. Todas as vacinas, certinho. Naquele formulário tem tudo que eles tomaram, né? E que tem que tomar. Eles chegam aqui, eu já mando dar banho e mando vacinar. E por que a senhora tem essa preocupação? Porque eu gosto dos bichinhos, né? E eu tenho medo de acontecer alguma coisa com eles. A Prefeitura de Goiânia disponibiliza de graça a vacinação a domicílio para tutores que tenham mais de 10 animais. Nós fizemos dois dias de vacinação, que foram dia 14 e 21 de setembro. E temos as grandes populações, que muitas vezes a população não tem condições de levar até os locais que foram feitas a vacinação. Porque tem muita gente que tem um número muito grande de animais, né? 60, 80, né? Tem o pessoal que são acumuladores. Então, para a gente evitar a transmissão da doença, né? Manter a raiva sob controle, nós vamos até esses locais e fazemos essas assinações. Para fazer o agendamento, basta ligar para os números 3524-3124 ou 3524-3125 ou ainda mandar mensagem pelo WhatsApp no 3524-3129. A campanha de vacinação antirrábica segue até o final deste mês de outubro. Até agora, mais de 80 mil cães e gatos já foram vacinados. Isso significa 56% da meta. Ainda restam mais de 60 mil bichos. É importante frisar que só a vacina é capaz de evitar a disseminação da raiva. Uma doença que mata animais e que pode afetar também os seres humanos. Todas as doenças, a raiva é a única doença que depois dela ser adquirida não tem mais cura. Então, para que ela não se dissemine nos animais, cães e gatos principalmente, e seja transmitida para o homem, a gente faz a vacinação. A única maneira de prevenir a doença é essa. É vacinar os animais para eles não transmitirem para o homem. É uma doença que a pessoa não consegue beber água, vai ter medo da respiração. É uma doença, tanto que o Ministério da Saúde que faz toda essa prevenção para a vacinação para não ser transmitida ao homem. A vacina é de graça e está disponível para animais com mais de 3 meses de idade. Para quem tem menos de 10 animais, basta levar os bichinhos até um dos 7 distritos sanitários de saúde de Goiânia. Até o dia 30 de outubro, toda sexta-feira, todas as sextas-feiras, na sede dos distritos sanitários, a vacinação, para quem não vacinou pode levar. E nós temos 5 locais que vacinam todos os dias e durante todo o ano, que é o Centro de Controle de Zoonoses, a UPAVET, e os hospitais veterinários da UFG, da PUC e da UNIP.